Hoje o Biela Turbo traz para vocês as notícias automotivas mais atrasadas que menstruação em homem. Tá nervoso? Vai ir pescar? Ajuda a apagar meu boleto aí, porra. É a Twitch? Fala, galera da Roda Orbital. Valeu, galera, tá dando o seu meio humilde, hein? Porra, valeu, Joey. Sua pão no candorão? Não sei. Hoje o Biela Turbo traz para vocês as notícias automotivas mais atrasadas que menstruação em homem. Mas antes de começar, já deixa o like e já vai se inscrevendo pra me ajudar a bater minha meta de 8 inscritos. Sem mais enrolação, roda logo essa bagaceira. Boa noite. Carro modificado. Não precisará de autorização prévia do Detran. Ai, que tá bom. De acordo com o novo projeto de lei, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, o projeto estimula a customização com cores diferentes. A troca de rodas e pneus de dimensões maiores. Agora, finalmente, eu vou poder colocar aquela Orbital de respeito no meu vovurola. Ficou show, viu? Eu adorei. E até mudanças no design vão ser facilitadas. Então já vai procurando aquele body kit de respeito na internet. Provavelmente quem sugeriu esta lei nova, esqueceu que aqui é o Brasil. É que mesmo com lei, o cidadão já transformava um golzinho em... Cadê a Gomba? Tá no meu cu. ...em um Ranger Rover Evoque. Outro projeto de lei que anda pela Câmara dos Deputados. É o de carros populares com motor adzeu. Temos que lembrar quem fez esta lei. Que o Fiat Uno é um carro popular com motor a gasolina. E já faz as peripécias de subir em parede e rodar vim... Coema na SVC aceitar um gol G5 nas 17 rebaixado como pagamento. Eu pago kkkkkkkkkkkkkk. Vou fazer o rolo. Manda o DUT. Assina. E manda pra nós. ...de um quilômetros com apenas um litro. Se colocarem um Fugio e um motor adzeu em um Fiat Uno, provavelmente o próximo grande prêmio de Fórmula 1, vai ser mais ou menos assim. E os donos de posto que se preparem? Porque, se o Uno a gasolina só aparece pra abastecer uma vez no ano, ou o Neira a diesel só vai aparecer pra encher o tanque em ano de sexto. Mas como nem tudo são notícias boas, então prepara o choro e o lenço. Aproveitem o fim dos V8. Assim, Dodi anuncia a eletrificação de seus moscoucas. O Ebru não, o Neira, 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 JBL lança som automotivo que vira a caixa de som portátil se você quer aquele sub de responsa por a tremer a placa e bambiar o porta-malas do seu carro a JBL lançou o som ideal para suas necessidades além de conectar ao sistema de som do seu carro você ainda pode usá-lo como qualquer caixa de som sem fio incrível e tudo isso na tela de apenas três mil reais dependendo de como é o som tá caro não porque um de carro é caro pra porra e o melhor de tudo é que vai ficar bem mais fácil para a polícia aprender seu som incomodando a vizinhança nem o trabalho de abraços do cortes do jefinho manda um salve pra mim colocar no vídeo no salve aí mané pra se arrombar do gorge bololô ali ó que ficou de pagar um boleto meu aí não pagou tamo junto aí mané mas porra o guicho mais vão ter tomou na jabuticaba polícia militar agradece e pode e pode aprender e som da jbl polícia militar agradece volks lança a combi do futuro depois de trolar todos os colecionadores anunciando 600 unidades da última edição da combi pelo dobro do preço da combi normal e vender 1.200 reduzindo a raridade pela metade a vox não satisfeita resolveu trolar os colecionadores da quase última combi novamente com motorzinho elétrico de 204 pangares e visual pink cyberpunk oi porra essa combi é do caralho mas resolveu trolar os colecionadores da quase última combi novamente com motor mas não é combi todo mundo tá achando esse carro de combi mas o nome dele não vai ser combi as pessoas tem que parar de chamar esse carro de combi a combi parece a testa do gif de 204 pangares e visual pink cyberpunk oi debus é a combi do futuro provavelmente não vai ser tão legal como dirigir uma combi com folga na direção e férias na caixa de marcha mas eu até gostei da nova corujinha diz aí nos comentários o que você achou também multa por vídeo monitoramento em trem vigor como se o brasileiro fosse puta por vídeo de monitoramento em o deu levei 72 minutos trem vigor como se o brasileiro fosse pouco ferrado na vida agora podemos ser multados por infrações quadradas em vídeos não vai ter jeito mais a solução vai ser arrancar a placa e andar de carro zero para sempre Fala galera da chunagem! gostaram do videozão? então já vai deixando seu like! e se ainda não for inscrito se inscreve e ativa a sineta para fortalecer o bielão se inscreve no canal se inscreva no canal típico 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 e típico